A receita fácil que vai deixar os seus vizinhos com inveja. Em uma frigideira grande em fogo médio para baixo, comece adicionando um fio de azeite, 500 gramas de carne moída e refogue muito bem até a carne secar quase toda a água. Quando isso acontecer, acrescente uma cebola média cortada em cubinhos, 1 pimentão verde, 3 dentes de alho e continue refogando até a cebola e o pimentão darem uma leve murchada. Agora acrescente 2 colheres de sopa de molho de tomate, 1 colher de sopa de extrato de tomate, 1 pitada de pimenta calabresa, 1 pitada de pimenta do reino, 1 colher de chá de sal e misture por mais 2 minutos em fogo baixo. Por fim acrescente salsinha a gosto e misture mais uma vez. Esse é o ponto ideal, você pode parar de misturar e reservar aí ao lado. Após ter feito isso, corte 3 batatas grandes descascadas em tiras finas, assim como estou fazendo. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. E reserve! Em seguida, em uma assadeira grande com papel antiaderente, acrescente 150 gramas de queijo mussarela ralado, cobrando todo o fundo. Depois acrescente as batatas que cortamos, colocando uma em cima da outra, assim como estou fazendo. Acrescente também 1 pitada de sal. Por fim, insere óleo vegetal por cima de tudo. Você já tem o nosso aplicativo Aquela Receita aí no seu celular? Ele já está disponível para ser baixado. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui nos comentários. Corre lá e já coloca para baixar. Leve para o forno pré-aquecido a 200 graus e deixe assar por 30 minutos. Mas fique de olho, esse tempo pode variar de acordo com a potência do seu forno. Após ter passado esse tempo, acrescente mais 100 gramas de queijo mussarela ralado, toda a carne que preparamos e espalhe. Se você chegou até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então, já clica no botão compartilhar e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Para você, não vai custar nada e para nós vai fazer toda a diferença. Acrescente mais 100 gramas de queijo mussarela ralado, 2 tomates médios cortados em rodelas, cheiro verde a gosto, Orégano a gosto Leve para o forno pré-aquecido a 200 graus e deixe assar por mais 10 minutos ou até derreter o queijo por completo. Aquela receita já está pronta. Você pode pegar um pedaço e se deliciar. Eu espero demais que você tenha gostado dessa receita. Agora eu vou voltar lá para os comentários e continuar respondendo a todos que deixaram o nome da sua cidade e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Até a próxima receita. Tchau!